Oi gente, tudo bem? Hoje vamos testar mais maquiagens de até 10 reais, tá? Começando por esse daqui, que eu paguei 8, da Max Love. Primer Matte, aqui diz que é especialmente pros poros. Minimiza a aparência dos poros e linhas finas, acabamento aveludado com óleo de orquídea. A menina, minha seguidora, me falou que na showpiece daqui é 4 reais, é metade do preço. Olha só, quando alguma coisa é muito barata, eu duvido um pouco da qualidade. Depende muito do produto, por exemplo, blush tem quase 100% de chance de ser bom. Glitter tem muitas chances de ser bom também. Agora tem certas coisas que eu duvido muito. Vamos lá, a embalagem é assim ó, vem 15ml. Eu vou chutar que não vai fazer diferença não. Gente, eu não sei o que me deu aqui, se foi alergia a alguma coisa. Ele é tipo uma pomadinha, tipo não né, aparentemente parece uma pomada, não sei se... E é bem consistente. Eu não tô sentindo ele. Como é que chama? Esqueci a palavra. A textura dele não é aquela textura que deixa a pele com blur. Geralmente quando vai dar um blur a gente já sabe pela textura do primer, né? Aqui diz que reduz a pegajosidade e brilho na pele. São capazes de dispersar a luz pra diminuir a aparência das linhas finas. Tem a silica, né? Silica, às vezes ela tem no pó também. E o que que acontece? Quando ela tá no pó, acaba refletindo o flash, né? Tô passando até aqui nas minhas linhas pra ver. E tem a glicerina que é hidratante. Vou falar o que que eu achei. Não achei nada, não tô vendo diferença nenhuma. Vocês tão vendo diferença? Eu não tô. Não tô mesmo. Agora, deu uma matificada de leves. Agora, dizer que disfarçou os meus poros, não disfarçou. Deu uma matificada de leves só mesmo na textura e um pouquinho aparentemente. Meus poros continuam do mesmo tamanho. As minhas linhas também. Vou passar no restante do rosto. Olha, gente. Passei em tudo. Realmente. Achei. Agora, aqui eu tô achando que deu uma minimizada nos poros. Uma coisa pouca. E eu vou falar que eu acho que é tão pouco que não vale a pena você dar 4 reais num negócio desse. Tá? Acho que você pode investir em um primer que realmente faça efeito de verdade. Porque esse daqui é uma coisa mínima. É mais o tato mesmo. Que eu sinto diferença. Mais do que aparentemente falando. Agora, eu vou passar a base, o corretivo, o contorno. Eu vou voltar porque eu trouxe um blush. E eu vou testar com vocês. Já volto. Próximo produto. Temos esse blush em creme da Bela Femme. Que tá escrito é babado. Essa é a cor 01. Não tem um cheiro surpreendente, não. Geralmente, eu gosto quando tem cheiro de bala. Esse daqui não tem. Eu tô com medo de ser igual da Ruby Rose. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, eu não tinha preparado o pincel. Porque o da Ruby Rose, você bota um negocinho de nada, já aparece muito. É, esse daqui não é tão forte igual o da Ruby Rose, não. Vamos lá. Dá pra botar mais. Ó, bem bonitinho esse. Eu tô espalhando com o pincel Duo Fiber. Bonitinho. Vou deixar mais forte. Gostei, hein? Ele é fácil de esfumar. Não mancha. Não tô achando que mancha. Geralmente tem blush assim, nesse formato, que fica com a cara toda manchada. Gostei aqui, a diferença. Uma graça. Nossa, esse vale, esse vale. Eu gosto de blush assim, por exemplo, se eu for viajar pra praia, eu uso assim. Porque dá a impressão de natural, né? De bochecha natural. Bem saudável. Adorei esse. Esse daqui tá aprovado, hein? Vamos lá. O próximo é esse pó aqui da Dapop, que ele é um pó translúcido corretivo. Então tinha de vários tons. Tinha roxo, tinha verde. Vocês lembram que tinha o corretivo corretor... O corretivo corretor. Com cores de correção, né? Então, geralmente o verde a gente usa pras espinhas. O amarelo nas olheiras. Vamos ver se rosa pra que que é. Eu vi na Shopee. Eu peguei o rosa por algum motivo específico. Agora qual eu não lembro. Ele custou 6 reais, tá? Ó, são 6 tons diferentes. Que ajuda a neutralizar manchinhas, espinhas, olheiras, melasma, rosácea. É fininho, segura a oleosidade da pele. É a prova d'água. Não estoura no flash e deixa o acabamento aveludado lindo na pele. O tom rosa é indicado pra disfarçar espinhas inflamadas e manchas amareladas. O azul pra neutralizar manchas e alaranjadas. Ou, ou... Será que é só pra passar em cima, exatamente? Será que eu vou usar isso errado? Agora eu tô pensando. Será que eu deveria ter passado antes da base? Meu Deus! Será que eu cometi uma garfe? Como usar pó corretivo? Não tem nem isso. Eu acho que esse é um produto que as pessoas quase não usam. Eu sei que tem a Marina. Como é que é? Marina do Too Beauty. Ela é muito antiga. Eu acompanhava muito o blog dela. Ela tem um pó corretivo que ela lançou. Que vende até na Sephora. Se eu não me engano é Marina Too Beauty. Um negócio assim. Ó, abri aqui tá lacrado, na real. Ó, gente. Eu abri aqui, mas cara. Pra mim, não sei se isso daqui é muito útil. Porque geralmente quando a gente passa a base, o corretivo. Já cobre basicamente o que a gente precisa. Igual agora. Eu já passei e já cobriu, né? Eu tô com esse daqui inflamado. Acho que é uma alergia de algum produto que eu usei. Porque ardeu quando eu passei o negócio no rosto. Então acho que me causou uma alergia. Eu poderia testar em cima disso. Só que basicamente a base que eu passei cobriu. Vamos ver. Pô, parece que o negócio apareceu. Parece que deixou foi evidente o meu negócio aqui. Não sei, gente. Tem um dosador aqui. A ideia é legal. Porém, ele não é o mais fininho dos pós. É um rosado meio esbranquiçado. Tá vendo? Eu acho que quem tem a pele rosada consegue até usar no rosto todo. Sabia? Olha, dá pra usar de boa. Aqui eu acho que dá pra usar no rosto normalmente também. Por exemplo, quem tem o tom de pele oliva, né? Que é verde. Fundo verde. Consegue usar, talvez. Porque eles tem um fundo meio claro, né? Agora eu vou te falar. Achei meio... Não sei. Meio inútil. Tanto é que a gente quase não vê, né? Vendendo por aí. E a gente quase não vê as marcas lançando pó assim. Não sei. Talvez eu tente usar de outras formas depois. Mas pra mim não faz sentido usar o pó antes da base, antes do corretivo. Pra mim o pó é pra selar. Então se é pra selar é depois. Bom, esse daqui eu vou deixar no purgatório. Que eu ainda não decidi. Não posso falar que eu amei nem que eu odiei. Porque tá uma interrogação na minha cabeça a respeito desse produto. Agora vamos pro próximo. Esse daqui, ó. Que foi 10 reais. Essa palheta. Coleção Stones. É a cor turquesa. Tinha verde, tinha turquesa. E eu acho que tem também a vermelha. É de qual marca? Playboy? Playboy. É da Playboy. Gente, validade. Setembro de 2022. Júlia, agora é setembro. Pô, só tem três meses pra usar isso? Será que tava barato por causa disso, gente? Sacanagem. Agora, o que eu achei? Tem só um tom mate e o restante é cintilante. Ou seja, dificilmente eu vou conseguir usar todos os tons nos olhos. Porque como é que você vai usar pra fazer uma transição de esfumado tom cintilante? Eu não costumo usar. Não, tô indignada com essa validade aqui. Vou usar o spray aqui no rosto. Pra tirar esse aspecto de pó e já volto pra gente usar a palheta. Peraí. Vou pegar a única sombra azul que tem aqui. Mate, né? Ela é bem pigmentada. Vamos ver se ela vai manchar. Nossa, eu nem tô fazendo muita força no pincel. Gente, eu não tô achando difícil de esfumar, não. O azul em si, ele é uma cor meio complicada, né? O azul, outras cores também como o bordô, roxo. Eu tô tirando a pressão do pincel aqui, perto da sobrancelha, pra ficar mais clarinho. Não tô achando ruim de esfumar, não. Agora, eu quero usar os outros tons. Vou trazer pra cá um pouquinho esse clarinho desse esfumado. Podiam ter colocado pelo menos duas sombras mate na palheta. Pra mim, a intenção da palheta é você usar só ela. Você fazer a maquiagem só com ela, né? Eu tô querendo demais. Vamos lá, vou pegar esse azul aqui e vou pegar com o dedo, tá? Não é uma sombra manteigada. Nossa, ela tem uma textura de sombra que eu não gosto. Essa cor aqui, ela parece que gruda no dedo. Não é uma cor que eu acho fácil de transferir pra pálpebra. Principalmente com pincel. Se você usar pincel pra aplicar essa sombra assim nessa textura, você tem uma maior dificuldade. Agora, a gente vai... Essa daqui. Tá vendo? Olha aqui, peraí. Essa daqui parece que ela já saiu mais, mas ela parece que vai esfarelar. Só um fez, não. Só a textura mesmo que eu não gosto. Deixa eu ver que nota que eu vou dar pra essa palheta. Um... Oito. Por causa das sombras mesmo. Pra mim, poderia, como eu falei pra vocês, ter mais sombras mate e a textura também. Agora eu vou fazer o outro olho e já volto. Voltei, gente. Agora, por último, temos esse gloss labial da Dapop. Tá escrito coleção Amora. Qual a cor? Cor 1. Foi R$9,99. E a cintilante, é... Tem brilho dourado ele. Nem reparei na hora que eu peguei. Bem boa a sensação dele nos lábios. Não faz aquela babinha, ó. Acredito eu que fique mais bonito passando por cima de outros batons. Mas bonito ainda, né? Porque eu achei ele bonito. Eu gostei que ele é confortável nos lábios. Deixa eu cheirar pra ver se vai passar no teste de aprovação. Hum... Cheiroso, cheiroso. Parece um pouco... Chocolate. Vamos lá. A maquiagem ficou assim, tá, gente? Aquela tá branca demais pro meu gosto. Será que eu usei a cor errada da base? Eu devo ter usado. Vou fazer a ordem do melhor pro pior. Qual eu mais gostei? Blush. Eu amei esse blush. Gostei do Gloss em segundo lugar. Terceiro lugar, a palheta. Quarto, esse pó aqui que pra mim ainda... Ainda vou botar ele lá na... Como eu falei pra vocês, tá na purgatória. Tô refletindo a respeito dele. Acho que eu vou tentar usar de outras formas. Me contem se vocês têm esse pó aqui. E por último, esse primer aqui que eu já sabia que ia me chatear com ele, né? Ele não fez muita diferença pra mim. Então, eu acho que, no geral, se for comparar esse vídeo com o outro que eu fiz... Se você ainda não assistiu, assista lá. Testando maquiagem de atalhas reais. Esse daqui foi melhor. Deixa aí nos comentários se vocês têm algum produto desses. Deixa o seu like pra eu saber que você gostou desse tipo de vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!